Gente, tô muito feliz de estar aqui com esse homem de Deus, Anderson Freire, que maravilha, tô muito feliz de estar aqui com ele, você tá abençoado por esse ministério, é uma maravilha, gente, vamos cantar aqui, vamos fazer uma palhinha aqui, mas só se falar que eu te amo, que você é muito especial, agora eu vou cantar Reddines. Você é o espelho que vê te dar imagem do Senhor, não chora se o mundo ainda não voltou, já é um bastante Deus reconhecer, o seu amor, você é precioso, mas raro que eu oro o mundo te ouvir, se você tem destino, não vai desistir, Deus tá aqui pra te levantar, se o mundo te fizer, cai aí, vai morrer, você é Deus seu, que reflete a imagem do Senhor, nos olhos que o mundo ainda não voltou, já é um bastante Deus reconhecer, você é amor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você tem destino, não vai desistir, ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer, tchau, 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 tchau Obrigado.